e bem gente hoje uma cliente minha me ligou pediu para vir limpar a casa porque eles se mudaram né e vão vender essa casa então vai ser uma limpeza ela tá vazia e eu vou mostrar para vocês como que é por dentro vocês sabem eu não filmo as minhas limpezas é sempre porque eu prezo muito a privacidade dos meus clientes né mas a casa vai estar vazia e eu sei que vocês têm curiosidade de verem casas de americano eu vou mostrar para vocês tá então é uma limpeza normal porque os móveis já foram tirados já foram tirados tudo e a casa já está praticamente vendida então é só mesmo uma limpeza coisa básica para os novos inquilinos né quando chegar tem uma visualização melhor da casa tá bom então vou mostrar aqui para vocês vamos entrar aqui tá minhas coisinhas meus amigos aqui tem um código peraí que eu que eu vou fazer e a gente tinha que eu mostro tudo para vocês ok hello tá vazia 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 tá vazia espera aí que eu vou pôr minhas coisas para dentro agora eu vou mostrar para vocês antes de começar a limpeza aqui tem uma sala tem umas caixas e umas sacolas ali a gente tomara que seja para mim né ou que não seja para jogar fora deixa eu ver aqui tá eu já deixo meu pagamento aqui ok bags de toys e clothes é para mim gente gente temos mais coisas para as nossas coisas para as nossas caixas de doações do brasil e depois eu vou abrir tudo e mostrar para vocês mais em outro vídeo esse aqui primeiro é da limpeza tá então mostrando para vocês aqui é uma cozinha vou acendendo as luzes olha gente lustre ali é o fogão ele sempre quando vem de uma na casa a gente ele sempre deixam uma garrafa de champanhe para os novos donos tá então eles deixam uma garrafa de champanhe deixam cartão então aqui essa cozinha vou limpar a geladeira por dentro está muito chuja tá aqui não tá muito chuja não gente porque eu trabalhava antes vocês sabem né eu limpava bem limpinho então essa casa tem tempo que eu não faço desde a quarentena né então a última vez eu nem nem sei qual foi qual foi a última vez ó mostrando para vocês e ali tem um um pátiozinho isso aqui é uma isso aqui é uma sala né na verdade isso aqui é uma sala uma sala grande com lareira aí isso aqui é tipo uma copa aqui ó tem um um quintalzinho muito legal gente esses donos daqui era muito bom é um casal de médico eu adorava trabalhar para eles eles mudaram para outro estado agora nessa pandemia aqui é um banheirinho pequenininho aqui são vários armários ó uma entrada aqui então aqui em cima agora então vocês que tem curiosidade de saber como que é uma casa aqui dos americanos gente é assim então você que tá chegando agora meu nome é Gisele mora aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas práticas e econômicas mas também mostro a nossa vida aqui em vários vlogs então se você tem curiosidade de saber como que é a vida aqui nos Estados Unidos se inscreva acesse os sininhos e sempre vem ver as postagens que eu faço com as notificações tá aqui ó tem um outro aquele sozinho de escritório tá vendo aí já tá tudo embutido e também te convido a participar de vários sorteios que acontecem aqui no meu canal todos os meses são sorteados 100 dólares para os meus inscritos são 50 dólares para cada inscrito são dois ganhadores na noite então todos os dias 30 às 8 horas da noite numa live você pode ser um dos sorteados fora isso quando completarmos um milhão de inscritos ó já pulei lá por um milhão gente um milhão de inscritos que será sorteado duas motos zero quilômetro duas motos para dois inscritos será uma moto cada mas antes disso quando completarmos 500 mil inscritos no canal será sorteado 7 mil reais 7 mil reais para 50 inscritos será 140 reais cada então participa quem sabe você vai ser um dos ganhadores a gente se quer um outro quarto então não tá muito sujo estão vendo ó e não tá muito sujo então basicamente a limpeza que eu vou fazer aqui vai ser passar o velho em tudo passar pano limpar todas todas essas bordas de janela assim que tá suja tá e é isso os rodapés e aqui tem um banheiro também deixa eu seguir as luzes então tem esse banheirinho aqui também que eu vou limpar de tal vaso então mesmo não tá imundo gente como acontece às vezes você pega um apartamento vazio tem uma casa vazia para limpar e é terrível terrível mesmo mas aqui não está tá dando para vocês verem então eu vou limpar isso aqui tudo e vocês viram as caixas gente tem tem caixa de brinquedo de roupas que ela deixou para eu levar ai que bom mais coisas para nossas caixas vocês que também estão perguntando que caixas são essas são caixas de doações que eu mando para o Brasil gente então assista aos vídeos tem vários vídeos aqui mostrando e eu vou mostrar para vocês depois no outro vídeo no próximo vídeo tá tá tudo que tem aqui tudo que ela deixou e que vai ser mandado para doações para o Brasil então você que quer participar também dessas doações assista os vídeos de lixo americano para doações no Brasil para vocês verem como que é fácil para você participar tem muita coisa gente muita coisa assim nova 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 vocês não vão acreditar então depois num outro vídeo eu vou mostrar para vocês esses e esses a tudo que tiver dentro dessas dessas bag né são roupas eu acho que são calçados eu acho aqui tem muito brinquedo glória a Deus muito fico muito 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 feliz muito feliz mesmo então é isso eu vou começar a limpar levar as coisas lá para cima vou começar de claro né gente de cima para baixo vou mostrar um pouquinho para vocês o que que eu vou fazer como que vai ser a limpeza aqui rapidinho tá essa limpeza vai ser bem fácil gente porque a casa não é muito suja aqui tem uma coisa para vocês eu vou fazer essa casa aqui toda semana eu vou fazer essa limpeza eu vou fazer essa limpeza apesar que tem desde fevereiro que eu não faço né eles mudaram e eu nem li a tia levou uma carta agradecendo muito todos esses anos me deu uma carta de referências para eu usar para futuros contratos né me mandou um cheque também de bônus por esses anos é uma família maravilhosa então agora que eu vou passar o pé aí 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 e 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 aí a parte de cima já tá terminando só faltas escadas agora eu já passei o velho e agora desço limpando os degrais e aí e aí e aí e aí e aí os moradores e aí 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 Prontinho, vai estar pronto. E eu vou estar me despedindo dessa casa que eu não tenho por tantos anos. No final do vídeo eu vou agradecer os donos. E é isso que é um dia de faxina, gente. Só que agora dá fácil, porque não tem nada dentro. Mas é isso. E espero que a normalidade volte agora. E eu limpo muitas, muitas por dia. E agora eu limpo. Pelo menos os exercícios estão voltando. Porque mais calorias da cor inteira. Gente, eu já estou acabando, graças a Deus. Vou acolher para vocês. Foi fácil essa limpeza. Aqui embaixo também está a mesma coisa. Passei o beck, passei o pano. Vou levar essa porta aqui, só para o lado de dentro. Não precisa limpar para o lado de fora. Então é isso. É uma limpeza de uma casa vazia. Geralmente, a gente não dá muita sorte, não, gente. A casa é um desastre de sujeira. Mas, graças a Deus, essa daqui foi limpa. Não foi tão suja. Igual tem apartamento que realmente eles deixam destruir. Estou limpando aqui por cima. Não vou limpar o lado de fora. Porque lá de fora tem que lavar e tudo. E, como eu falei para vocês, os novos inquilinos, os novos donos, vão reformar, vão fazer alguma coisa. Entendeu? Isso vai exigir mesmo uma limpeza assim. Básica. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu mostrando um pouquinho para vocês. Agora eu vou terminar a cozinha. E mostro. Agora a parte da cozinha. Para não ficar um vídeo muito longo. E vocês reclamarem. Vamos para a cozinha. A geladeira está limpinha. Gente, tem geladeira que vocês não acreditam. Como que é suja? Como que é suja? Aqui está limpinha. Talvez a gente dá nos restinhos. Algum sisquinho. Tinho. Alguma comida que ficou. Mas, estava limpinho. Muito, muito, muito limpa mesmo. Gente, tudo limpinho. Cheiroso. E assim ficou o apartamento. Aqui, como eu mostrei para vocês, já não estava muito sujo. Mas, o pouco que a gente faz, já faz diferença. E, eu quero terminar esse vídeo. Agradecendo para a família, né? Que eu trabalhei por muitos anos. E agradecer. Só isso mesmo que eu tenho que agradecer. E, graças a Deus, a gente está voltando ativa. Depois dessa quarentena. Depois dessa quarentena. E é isso. Nós falamos antes de nós. Não é um bom adeus. Só um ano depois. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam. O próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, tudo o que tiver aqui. Que vai para as caixas. As caixas de doações no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo a todos. E fiquem com Deus.